Há uma semana que lhe prometemos uma grande notícia sobre o Jardim Zoológico, pois hoje, hoje é o dia da grande revelação. Olha para esta coisinha fofa, pá! Eu é que não ponho ali a mão. A Rádio Comercial e o Jardim Zoológico anunciam o nascimento não de um, não de dois, mas de três tigres brancos. É a primeira vez que o Zoológico da Capital vê nascer tão distintos e inclinos. Os tigres brancos são dos animais mais raros e admirados da natureza e agora há duas meninas e um menino para conhecer muito em breve. Mas há mais bebés para conhecer. Em 2010 nasceram 113 animais de 47 espécies diferentes. Ai, morde, morde, morde isso. O período de vegetação dos tigres brancos é de 102 a 112 dias, mas depois ficam estas pequenas doçuras. Os filhotes são amamentados entre 3 a 6 meses e ficam depois com a mãe até aos 3 anos. Depois a mãe diz, vai para a tua casa, vai trabalhar. Os tigres brancos são animais muito raros, que não existem em estado selvagem e a reprodução em cativeiro é fundamental para a sua sobrevivência. Oh pá, é para isto. Que bola, dá a pata, é melhor não. Os tigres machos podem medir 2 metros e meio, ter 90 centímetros de altura, não gozar agora com a minha, faz sabor, muito obrigado. E pesar mais de 200 quilos. As fêmeas são ligeiramente mais pequenas e leves. Mas, epá, doçuras diz, ovinhos, queridos, está bem. Muito em breve vai haver mais novidades em relação a estes 3 tigres brancos. Não vou dizer demais, posso só dizer que... Você, ouvinte da Rádio Comercial, vai ter influência direta na vida destes 3 animais. E mais um. Rádio Comercial, a melhor música, os melhores animais. Isto foi muitíssimo bem, obrigado. E aí